E o Tupinambás perdeu em casa para o Atlético Mineiro, mesmo com o placar de 2x1, o time Baeta avançou para a próxima fase. Vamos ver a reportagem da Michele Pacheco. Balança! Paulo e Maria das Graças esperavam ansiosos o início da partida. O casal torce pelo Tupinambás e gostou do desempenho do time na competição. A gente tá gostando, tá bom, né? Tem muito tempo que a gente se vê, né? Olha que eu sou Baeta desde 9 anos de idade, tô com 70, adoro, tô torcendo pra gente levar uma vitória, né? Depois de estrear no Campeonato Mineiro, goleando o Vila Nova por 5x1 na casa do adversário, o retorno do Tupinambás, a elite do futebol mineiro, foi marcado por altos e baixos. Foram 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas em 10 jogos. A torcida do Leão do Poço Rico estava animada e confiante na vitória. Eu preciso que ganhe, se Deus quiser vai ganhar assim, vamos ver, quem sabe? A gente quer ver um bom futebol, né? Se a vitória do Tupinambás surgir, será ideal pra cidade, pro futebol nosso aqui da região. A bola rolou e o Leão partiu para cima do Galo. Aos 25 segundos, Ademilson tentou marcar o dele. Aos 5 minutos, o Atlético Mineiro chegou pela primeira vez na área do Tupinambás. A bola bateu na mão de Grégory e o árbitro marcou o pênalti. Alejandro cobrou com uma paradinha e mandou no fundo da rede. Aos 8 minutos, Natan aproveitou a sobra de bola e marcou o segundo do Atlético Mineiro. Leandro Salino diminuiu a diferença aos 21 minutos. Aos 30 minutos, foi a vez do Leão do Poço Rico ficar na bronca e pedir pênalti nesse lance de Renan Guedes. O árbitro não marcou e a comissão técnica cobrou. O preparador físico do Tupinambás, Luiz Carlos Caldiron, foi expulso de campo. Aos 47 minutos, Leandro Salino fez falta. Recebeu o segundo cartão amarelo no jogo e também foi embora mais cedo, deixando o time da casa com um jogador a menos. No segundo tempo, o ritmo de jogo foi mais lento. Aos 16 minutos, Leandrinho tentou marcar o dele. Renan defendeu. A bola bateu na mão do camisa 17 atleticano que mandou no fundo da rede. Mas a arbitragem disse que não valeu. Fim de jogo, Tupinambás 1 e Atlético Mineiro 2. O técnico do Tupinambás reclamou da arbitragem. Eu acho que o árbitro foi um pouco rigoroso conosco. Nós não merecíamos tudo aquilo, tá? Mas, mas, isso fez também que no intervalo mantivéssemos uma maneira de marcar e de jogar. Fizemos o segundo tempo muito bom. Tem que parabenizar os atletas. Levir Kulp já pensa nas quartas de final. Nós mantivemos uma vantagem muito legal e que nós vamos tirar benefício agora nas finais. Então, eu espero que o nosso time suporte. Vamos ver como é que vai ser montado e que tipo de jogo que nós estaremos. Tem a Libertadores também, né? Paralelo. Então, nós, mas o Campeonato Regional, o Campeonato Mineiro é um campeonato muito interessante e que a gente quer vencer. Tá aí, é, tem que ir pra cima pra vencer mesmo.